Hoje a Barbie pediu ajuda minha do Klaus pra arrumar a casa dela, quer ver como foi? Fique até o final do vídeo pra descobrir Tá, acho que a gente chegou aqui, é... Por que que a Barbie tem Snufs? Snifes? Snu... Sn... Sn... Snifes 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 Snifes, ó tem dois Snifes, ela tem dois Ah, não sei Olha, faz um amor ali Ah, não sei, mas acho que ela gosta de Snifes Snifes Tá, e essas foram as casas que ela pediu pra nós dar um jeito É, aparentemente sim, é essa casa aqui a que eu vou fazer e essa daí é a sua Por que a minha amarela, por que a minha anda é vermelha? A sua azul, a sua tá certinha, é meio roxa, né? É roxo? Onde você é azul? Tudo bem, eu sou da autônica Eu percebi, ó, dá pra colocar a platinha Ah, que bonitinho Não, não, não Não escrevi nada, não escrevi nada, não escrevi nada Não, eu escrevi sim nunca, não Como você sabe que era que eu tava escrevendo? Que eu vi só um sim Ó, mas vamos dar uma olhada o que ela deixou pra nós Tá bom, vamos ver, você vai ver a sua na sua casa? Eu vou ver com você aqui Tá, ó, eita Caraca, tem bastante coisa Nossa, tem uma penca de bloco aqui Se eu quiser mudar a casa dela, acho que eu posso, pelo jeito Nossa, eu tô vendo mesmo Nossa Tem quadro, espelho, sofá, bolo, TV A Barbie, ela é rica, ela tem muita coisa E tudo rosa, tá vendo? É lógico, é a Barbie, né? Será que minhas coisas são diferentes? Vai lá ver, vai lá ver Se não for, eu acho que ela quer fazer uma competição entre nós Ah, não, é, é a mesma coisa Ah, será que é Só que no caso aqui, a cor, ela é É a mesma cor Ó, eu tenho a parte verde aqui Mas é a mesma, eu também tenho Também tem um verdão? Uhum Então, senhorita sinuca Está declarada uma guerra para ver que é a melhor Barbie Que é a melhor Barbie? Eu sou a melhor Barbie Exato Eu sou a melhor Barbie Eu sou, eu, eu Eu sou a Barbie Girl Se você quer sim Essa é da Kelly Key O que? A música O que? A música da Kelly Key Eu sou a Kelly Key Nossa, Kelly Key Eu sou Duvido você escrever Kelly Key Aqui, ó Ah Glele Key É, porque sou eu Glele Key É, porque sou eu, não é ela Tá bom, entendi, entendi Ah, eu não sei qual vai ser a sua estratégia aqui ou não Mas eu já vou começar aqui, rapazinha Invasão, 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 invasão de urso, invasão de urso Invasão de urso, invasão de urso Que isso? Que eu não fiz nada? Você não tem provas? Não vale isso não, hein Você não tem provas que eu fiz alguma coisa? Não vale isso não, tá? Você não tem provas? Eu, hein Você tem provas? Exatamente, foi o que eu imaginei Eu sou a única pessoa que está aqui comigo Isso é uma mentira Tá, vamos começar Ih, não vai dar para pôr porta Vamos não Ai, vou ter que tirar essa Barbie Só complica a vida nossa Eita Barbie Como não, coloquei a portinha aqui, ó Não, não aí Não, não, a gente está aberto Aqui nos... Nos coisas Pera, essa porta é mais bonita que a minha Como assim, pô? Eu fiz uma porta de cerejeira Tá aqui, tem mais Tá vendo, tá vendo? Eu quero algo diferente Não faz a minha porta aqui, ó Eu não Eu sou diferente dos iguais Nossa Entendeu? Tá Eu vou fazer Começar então pela minha cozinha Não sei onde eu coloco uma cozinha Não tem espaço, socorro Tá, eu vou fazer uma crete Que eu vou pensar quebrar bloco Tem muito lugar onde eu coloco a cozinha Ai, eu sou ruim com decorar Eu não jogo The Sims O bom Passei uns seis anos da minha vida só vivendo The Sims Não, mas tudo bem Ela me deu essa missão Eu vou, eu vou além, eu vou além Eu vou além com... O que eu coloco numa cozinha? Ué, coisas de cozinha? O quê? Não é não Como não? Não é Ué, você não tem uma cozinha? Tem Então... Nossa, fi, peguei tudo aqui Algo aqui vai ter que ser útil Ah, é como se cada baú fosse de um cômodo diferente Cada barril Você acha? Parece que o homem dos meus aqui pareciam Eu não sei muito bem O pô falou que o bagulho era de altura Eu bati aqui Eu coloquei Ele caiu, viu? Acho que não é de altura não O quê? Sabe, tipo Parte de cima do armário Aham Falou que era de cima Eu coloquei Ele caiu, pô Como assim? Ele só despencou? É, ele despencou Acho que não é muito de cima não Com Minecraft tendo física Pela primeira vez Ah, os bagulho de donut aqui Mó torto Não, é o que eu quero dizer Eu não tinha Pronto, coloquei algumas portas E coloquei vidros Tá bonito, tá bonito Tá, eu vou começar Eu não sei se o balcão tá contando Tudo bem, não tem problema Ué, ele não abre Ou faz alguma coisa Tipo? Não sei Cupquê Ok Meu cupquê caiu também Ah, tudo bem Não precisa Ai, eu vi algo passando Será que é uma barata? Por que ser uma barata? Eu não sei Foi um negócio preto passando aqui Eu não sei Oxi Eu juro Foi pequenininho Passando Será que tem algo aqui No mundo da Barbie Que nós não sabemos? Credo Não faz isso não Será Que tem o Ken do mal? Nossa Será que o Ken é do mal? O que é isso aqui? Você acha que o Ken é do mal? Eu acho Ele tem cara de mal Não faz sentido Eu acho Isso aqui é geleia Eu vou considerar que é geleia Esses baú estão me atrapalhando aqui Eu acho que eu não vou fazer mais a sala não É que se eu fizer a sala agora Os baú estão me atrapalhando Caoseiro, hein? Mas é verdade Você ficou no meio do caminho Cozeiro demais Fica quieta aí Faz o seu aí Faz o seu E aí? Tá bom Vou fazer aqui Você vai fazer a maior obra de arte barbística Barbística? É Já feita no mundo Faz o seu aí Caladinho Tá bom? Que é isso? É assim Pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, novinho Pode crer? Pode crer, pode crer Ah, então pode ir pra então Eu tô colocando aqui Aí, ó Nossa Olha isso aqui Pelo amor de Deus Vai ser Duvido você ter uma cozinha bala dessa Que isso? Nossa Ah, uma prateleira Que isso? Meu Deus Negócio de donuts Não vou colocar um negócio de donuts Olha, tem tudo aqui, ó Como assim não vai? O quê? É bonito Quem não coloca um negócio de donuts? É, quem não colocaria? O que é isso? Ah, isso aqui é legal Isso aqui é maneiro Isso aqui é da hora Isso aqui é legal Será que essa luz aqui liga? Nossa, hein Que luz incrível Ilumina tanto O quê? Tem luz? Da barba? Tem uma amparina de coração Ah, eu coloquei errado Que isso? Que obra de arte que eu tô fazendo aqui Ah, eu vi a coisa preta voando aqui Eu falei É o quê? É um bloquinho verde Um bloquinho verde? É um bloquinho verde Ô, te contar que a casa da Barbie é torta, hein? Por quê? E é torta Hum, não parece muito não É com torta, ó Fica aqui pra cá, fica três Aqui pra cá, fica quatro Você jamais saberá Ai, se bolinha aqui Ah, droga Você acha que eu não vi, não? Você acha que eu sou cega? Não, o que é isso? O que é isso? Poxa, e eu? Olha, terminei minha cozinha Viu, tô trabalhando A minha tá pronta também Tá beautiful, viu? Deixa eu ver Cadê, cadê? Vem cá, pode vir Pode vir aqui Você vai vir com a Barbie Vai me dar uma nota 515 Chega mais, chega mais Olha aí Vai falar que não tá beauty Bolinho aqui, ó De todos os tipos Oi? O que é isso? Nem sabia É pra tudo que é de bom no mundo Entendeu? Ó, tem até aqui pra você comprar donut Eu acho que eu coloquei do lado contrário Mas eu vou fingir que não Que tá certo Porque aqui, ó Se liga, se liga Vem, ó Eu tô aqui Aí você pede o donut Aí eu pego e te entrego Entendeu? Aham Mas tá do lado do contrário Não tá não Tá bonito É Entendi E a sua cozinhada? Na verdade, acho que tá certo Assim, é porque, né Que tu vai pegar no celular Não, geralmente Ah Tem plantinha, então Tem samambaia É lógico Tem que ter um Tem um love you chuchu Tem que ter um verdinho Entendeu? Aqui, ó Não dá pra pegar o donut É claro Você pega por aqui, ó É de enfeite Oxê Não dá pra pegar o donut Quem tá preso Mas tudo bem Ah, e eu fiquei sabendo também Que a Barbie deixou uma coisa legal pra nós Uma coisa legal pra nós? Unicórnios da Barbie Unicórnios da Barbie Uh, tem uma raposa aqui, ó Ai, que isso, pô Você entrou na frente Precisava dessa agressão Ah, raposinha É minha parente Aham Só que eu não sei onde fica, não Ficou que fica num estábulo Mas eu não sei o estábulo aqui, não Esse aqui é o estábulo? Eu acho que é Esse aqui é meu? Tem cavalo Olha, unicórnio Tem vários unicórnios diferentes Esse aqui é meu? Esse aqui é meu? Oh, fecha a porta, né? Ele me recusou Eu não gostei de você Oi, ah Ah, isso aqui é a Harriet Quem quer? É, não tem diamante Me aceita, unicórnio, mardito O unicórnio não me ama O unicórnio me ama O unicórnio me ama Para, cara, me ama Oi, unicórnio me ama Pior que tem o filme da Barbie Que ele... Tem o filme da Barbie Que ela... Aí Que ela cata o unicórnio Não tem, não? Tem, tem o filme que ela tem Um cavalo super unicórnio Aí, moleque Mas é um unicórnio É um Pegasus Ah, e ele me amou Oxe, como você tá aí? Tem que pegar a cela aqui, ó Qual que é o meu? É esse? Eu acho que é esse Aperta aí É esse aqui Eu acabei de descobrir uma coisa Vem cá O que? Esse cavalo não é pra voar teoricamente Só teoricamente Vem cá Olha o que tem aqui Uma pista de corrida de unicórnio Eu ia falar isso agora Que o meu cavalo me lentinha Tá preparada? Ah, mas o meu cavalo é lento Tá preparada Para a corrida de unicórnio? Tá bom, vai Três Dois Um E já Ai 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 Vambora, cavalo Vambora, unicórnio Vambora O meu cavalo é lento Nossa senhora Pai é bom demais Descendo aqui E indo embora É a corrida do unicórnio O meu cavalo é lento Mas você tá chegando perto Com esse pé de pano aí, ó Desviei, desviei Ih, alguém vai ganhar Alguém vai ganhar O meu elenco Mas a Barbie O que que ela prega? É cavaleirismo Então passe Eu sou Ah, que lindo Eu sou um belo Ken Ah, que lindo Eu sou um ótimo Ken Aqui no meu unicórnio Eu vou chamar ele Jared Jared? Jared, unicórnio Vem aí, Jared A gente precisa decorar O resto da casa Qual cômodo Você quer decorar agora? Ah Então faça a minha ideia A gente pode fazer a sala A sala? É Ah, você malotou Na minha sala, pô Não, pô Mas escolhe outro lugar Para fazer a sala Não Aqui é a sala Por que? Pô, né? É não, é É, é Claro que é Aí boa sorte para você Tira os baús Eu hein Faça, faça, faça Vai, vai, vai Você pode fazer barulho com outra madeira Pô, aí você guarda tudo Eu hein Deu aí Tá, vamos fazer aqui a sala então Aqui temos de sala Aqui é brópolis É brópolis Nossa, mas você é louco Os caras estão me dando um pedaço de madeira aqui para fazer a sala Que? Um pedaço de madeira? É um troncão assim que eu vou fazer com esse troncão aqui, filho Que troncão? Pô, tem mais barato na minha casa Meu Deus, churrasqueira A churrasqueira não O que é isso? Meu Deus, o negócio está preto Por quê? Em vez de ser rosa, está preto Por quê? Ué Tá, vou colocar a TV aqui Aí, ó Deixa eu ver Não 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 Sabe o que faltou a deixar para nós? Na humilda mesmo? O que você vai falar? Faltou um tapetinho aí, né? Oh, verdade Ó, barbecues, tá nada um tapetinho para nós Tapete é barato, pô Você vê, milionário aí, mó casão gigante Milionário Me deu um tapetinho para nós, como é que pode uma coisa dessa, barbegrilo? Barbegrilo? É, barbegrilo não É, mas barbegrilo Só vacila, só vacila Você vê Pô, não é por nada não, mas eu estou fazendo algo aqui em sua homenagem Em minha homenagem? Em sua homenagem Nossa, que brega O que? Não, eu estou falando do que eu coloquei aqui Ah, minha homenagem é brega, tudo bem, então Não preciso fazer homenagem a uma não Mas sim, eu não vou fazer homenagem a uma não Eu não estou falando da homenagem, eu estou falando aqui Tava falando que a minha homenagem é brega Tava falando que a minha homenagem é brega Vai Tava falando sim Eu estou não, vai O que você fez? Nada não Vai, eu quero saber Mas eu ainda não terminei Acabou Eu coloquei uma mesa de sinuca em sua homenagem Ah, uma mesa de sinuca É, é pouco Entendi, entendi, é Tudo bem que você me odeia e você não gostou da minha homenagem Tá, né, sinuca, né? Sim, sinuca Tudo bem, tudo bem O que foi? O que foi? O que foi? Tudo bem Aí viu, a gente faz homenagem e essa é a resposta que a gente fez Ah, eu hein É isso mesmo, é isso mesmo O que é isso aqui? Oxi Nossa, que bagulho feio Nossa, que bagulho feio O que você pegou aí? Coloquei aqui, tipo, sabe aquelas cortinas de véia Que coloca na porta pra passar? Ah, foi isso que eu coloquei na parede Por isso que eu falei que é brega Ai, a gente teve a minha opinião Que maior cortina de véia Sim, é uma cortina de véia Minha nossa senhora Olha, eu não queria falar nada não Mas, assim, a casa tá incrível, tá? Eu também não queria falar nada não Mas os bichos veio tudo pra mim Eu acho que isso é um bom sinal aí, ó Tá todo mundo aqui, ó Que isso? Eu não sei Até o seu vacalo A caixa d'água O Rodney, que eu tinha esquecido do primeiro nome dele agora Rodney Mas, ó, deixa eu te apresentar a minha salinha Tá bom, foi Limpa o pezinho que aqui tem terra, ó Isso, boa Aí, ó, aqui Você vem subindo Aí tem uma mesa de sinuca Eita, eita, eita Ué, e a sala? Você não falou também de nada Aí aqui tem uma mesa de sinuca aqui E a salinha tá aqui, ó A sala terá que a mente é entrada, não? Lógico que não Por que não? Ih, três anos de curso de arquitetura A entrada aqui é pra você deixar seu guarda-chuva Nossa, ó o tamanho dessa salinha aqui Fih, vou deixar onde? Não tem como Entendi, entendi Aqui, ó É bagulho pra você deixar seu guarda-chuva, tal Tipo de coisa Ah, entendi A entrada mesmo É, ué Aí, tá o nome? Mas, lhe convido para entrar aqui Não ligue para as caixas Porque, infelizmente Tá de mudança? Nossa, que bonitinho Tem coisa aqui pra mim É, ó Tem aqui Aqui é uma sessão de leitura da Barbie Entendeu? Quando ela quiser ler Aí, mais aqui Aqui é a sala realmente Nossa, que bonitinha Decorou o bagulho embaixo todo Olha, que bonito Aí, aqui é a salinha de videogames Pra você curtir um gamezão Nossa, pode jogar um... Ó, tem VOC aqui, pô Ó Ó Cê tá vindo Cê tá vindo meu programa agora Aham, então, tá bom Seja bem-vindo ao Jornal Klau Klau E vamos direto para as notícias Você gostou dessa parede florida aqui, ó? Parede florida De verdade Parede florida Entendeu? Ó Então, aqui tem a sinuquinha também Entendeu? Eu não sabia que você tinha uma parte aqui atrás Mas, ó Tem um quintal Aí tem aqui a sinuquinha Exato Aí tem as decorações A Barbie, ela gosta de um vinil, sabe? Ela é vintage É, ela é vintage? É, ela é vintage Ela contou pra você? É Aí tem essa parte aqui A parte toda de baixo Foi feita Que a cozinha até já tinha visto Pô, maneiro, maneiro Gostei Entendeu? Agora eu quero saber Quais inscritos gostaram mais Com certeza Da minha casinha Ou da sua casinha Com certeza da minha A parte de cima A gente finge que não aconteceu nada A parte de cima Se eles quiserem A gente fez parte de dois Exato, exato Mas deixa aí Qual que vocês acharam a mais bonita Eu diria que a minha A minha? Muito obrigado A minha Muito mais bonita Muito mais bonita Ó, os animais votaram a minha Né, Carlinhos? Por que você tá aqui? Pô, meu cavalo Se você gostou desse vídeo Aproveita pra ver alguns dos meus amigos E é claro Se inscreve no canal Pra não perder nenhum outro